Então agora nós estamos aqui na casa da minha irmã, no interior do Ceará, nós vamos fazer um tutorial como fazer pamonha, aquelas pamonhas deliciosas que a gente come, que chega pra gente prontinha, aqui a gente está fazendo tudo na artesanal, como se fazia antigamente, aqui a gente faz ainda. Aqui a massa, eu preciso saber como foi o processo pra chegar até aí, fala aí minha irmã, você pega o milho, corta com a faca pra tirar as palhas, aí molha, passa no ralo, pega as picas, passa no ralo, E o que você colocou? Sal? Sal e vou colocar açúcar. Ah, pra ficar umas doces, outras salgadas, né? Coloca sal em todas. Ah, é verdade, mesmo a doce, você coloca sal também, né? E as pamonhas vão ser feitas lá no fogão à lenha, olha lá na frente gente, o fogão à lenha está prontinho ali, no ponto, olha lá, que delícia. Palmonha no fogão à lenha é outra coisa, não focou bem não, vamos tentar focar isso, focar, ó, chega a estar instalando gente, essa lenha, olha, agora sim, não está focando não, mas ali é o fogão à lenha, deixa eu ver, melhorar o foco aqui. Aí, agora focou, olha aí, o fogão, a panela já está no fogão, fogão à lenha, pra gente fazer aquelas pamonhas maravilhosas. Vamos aqui, vamos acompanhar o processo, a água já está aqui, quentinha, essas palhas, elas são usadas para fazer a pamonha. Então, elas já estão aqui, tudo prontinho, já está, olha aqui, olha o fogão, olha que maravilha, pamonha feito no fogão à lenha é outra coisa gente, é maravilhoso. Bom, agora nós vamos para a segunda, segunda etapa. A gente vai para a segunda etapa, para a preparação da pamonha. Aí, está fazendo, preparando a palha, olha que maravilha, se faz um, tipo um saquinho, mas é da palha. Essa é a pamonha verdadeira gente, tem gente que faz a pamonha, faz no saco plástico, não fica saborosa. Negócio, é assim, olha aí, olha que maravilha. Fez o saquinho, agora junto com a massa, vamos enchendo, vamos enchendo, vamos enchendo. Eita, pamonha boa gente, aí é só aqui no interior do Ceará mesmo, para comer uma pamonha dessa. A melhor pamonha, melhor pamonha que já, que já existiu. Segundo processo, aí, depois que enche aí, aí amarra de novo e já coloca direto na panela. Ó, agora está cheia, agora amarra novamente, fecha, fica tipo um pacotezinho. É verdadeira pamonha, é verdadeira pamonha saarense, viu gente? Igual a essa não existe. Olha que maravilha. Desse jeito aí, é melhor fazer só do que do jeito que nós fazemos, de duas, né? Eu fazia sozinha, das duas. Marmutando num prato, do tanto, para poder amarra. É, que essa daí, olha aí, olha o pacotinho aí. Agora, vai direto lá para a panela, olha aí gente. Aqui, ela rapidinha, rapidinha ela vai estar pronta para a gente degustar. A gente já volta aqui para falar para vocês como é que está o sabor da pamonha. Agora a gente já está tirando ela, colocando aqui, já quentinha, fresquinha. Daqui a pouco a gente vai degustar as melhores pamonhas do Brasil. Então gente, depois de todo aquele processo que vocês acompanharam junto comigo, da fabricação da pamonha, agora chegou o momento de a gente degustar a pamonha. Vou tomar, comer uma pamonha com café e leite. Então vamos lá junto, ver se realmente está gostosa. Ó, a pamonha é grande. Eu não vou conseguir comer tudo isso, porque ela é bastante grande e eu não posso comer muito não. Senão isso também engorda, viu? Maravilhosa gente, maravilhosa. Uma pamonhazinha com café com leite é sensacional. Existem outras maneiras de comer pamonhazinha, você pode comer com feijão, tem gente que come com feijão, tem gente que come com pó dentro do leite, mas o meu estilo agora que eu estou comendo está maravilhoso. Beleza? Então fica aí, fica a dica, se você quer comer uma pamonha maravilhosa, se você quer fazer a pamonha é só comprar o milho e seguir aqui todo aquele processo que a gente ensinou. Beleza? Tchau, tchau.